Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans, que é desafiar, só vi amor Cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai